Música Deixa os teus olhos bem abertos Para quando eu estiver por perto O teu olhar cruzar o meio Acertar a força desse momento E verás que o sentimento Florescerá no meu olho Olha, esse brilho nos meus olhos E verás a tua sonha Do dia a ser feliz Que eu não é de você Somos meus dias Fazendo poesia Em lances de papel Teus olhos têm a cor Da fantasia Do carnaval Que um dia O meu você e ele Deixa os teus olhos bem abertos Para quando eu estiver por perto O teu olhar cruzar o meio Senta A força desse momento E verás que o sentimento Floresceu no meu olho Olha, esse brilho nos meus olhos Olha, esse brilho nos meus olhos E verás a tua sonha De um dia a ser feliz Que eu não é de você Que eu não é de você Somos meus dias Fazendo poesia Em lances de papel Teus olhos têm a cor Na fantasia Do carnaval Que um dia Que um dia Que eu não é de você E eu SL Revista Eletrônica A sua revista virtual Que traz Entrevistas Agenda de shows MP3, transcrições, exercícios, vídeos, resenhas de shows, CDs, equipamentos Novidades do mundo da música e muito mais Acesse www.slrevistaeletronica.com.br A revista online de músico para música Registe seus melhores momentos em DVD A Job Produções produz os programas Slippers Alternativi Show Total Sons Arima na TV e Tatu TV Clipes e DVDs ao vivo para bandas de todos os estilos e gêneros Festas infantis, casamentos, institucionais e empresariais Solicite um orçamento sem compromisso e tenha seu evento em DVD Vem estudar com quem entende de música Souza Lima, a sua escola de música Cursos livres, popular erudito, curso teórico, curso de áudio, produção musical SL Kids e Faculdade Souza Lima e Berto O Souza Lima possui estúdios de ensaio e gravação Salas para estudo e auditório Oferece aulas teóricas, prática de bandas, coral, música de câmara Orquestras de violão e guitarra, workshops, seminários, shows, concursos e muito mais Agora com 3 unidades Jardins, Alphaville e Moema Acesse o site www.sousalima.com.br